Olá rapaziada beleza aqui é o mike trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez um clássico de ps1 né o saudoso ps1 jet moto 98 né mano o ano de lançamento nem precisa falar né galera o lançamento de 1997 mas tem o título de 98 ok vamos dar uma jogadinha aqui rápida temos diversas motos a escolha certo é isso aí você dá top speed aceleração de alto mas tem pouca aderência caramba caraca velho vou com essa mina aí mesmo vambora single ataque custa o circuito full senso single ataque tá bom selecione a pista não tem muita pista disponível não vou nessa aqui nessa aqui pra gente dá uma uma conferência no jogo né lembrando a vocês que os jogos de ps1 estão na playlist do canal na aba ps1 psx beleza galera tá separado por aba lá né na playlist para poder galera que já quero só ver jogo de super nintendo mega galera tá tudo separadinho lá bonitinho inclusive tem muitos detonados não esqueça de conferir os detonados do canal beleza e se você é novo aqui caos de paraquedas não esqueça de se inscrever e ativar as notificações quiser deixar sugestões de jogos os campos do campo dos comentários estão liberados para vocês vamos junto vamos lá e solta pô hum já comecei fazendo merda caraca a jogabilidade é muito rápido mano me lembra esse site bike mano olha isso velho mano e manobra o fogo do capeta ali olha ele se ferrou ali também mano vou dar a licença otário nossa mano vai palco com e com um para aqui e qual vem eu Agora eu não entendi o lance da curva aqui não. Eu não entendi o lance da curva. Eu não entendi nada! Eu não entendi nada! Tudo bem... Pra conseguir ser um bloco bull dios aqui?" Gira? Porra! Nossa, mano! Ah, mano, qual é? mano não fiz a curva é muito confuso se esse essa pista é muito confusa cara nossa jurado que era lima que é uma uma abertura enorme lima e é uma inadimíncia uma coisa é uma coisa que eu tenho a minha vida eu tenho a minha vida é uma coisa que eu tenho a minha vida Não, não. E aí Fiquei em terceiro lugar, mano. Tá ruim não. Tá ruim não, mano. Primeira tentativa aí, né? Galerinha, esse daí foi o Jet Moto 98, né? Fica mais pra galera conhecer. Lógico que tem mais pistas, né? Tem muito mais pistas aí e personagens pra utilizar. Mas eu só quis pra trazer pra galera conhecer mesmo, beleza? Se vocês quiserem que eu jogue mais, de repente eu posso estar jogando aí pra frente aí. Até fazendo live aí, pra eu ter uma ideia com vocês em relação a jogos. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Terceiro lugar, nada mal, né? Hehe.